Bom dia, estamos aqui, neguinho dos parafusos aqui, líder de venda, preço bom, parcela no cartão, faz fixe, na hora tem aquele desconto maravilhoso, parafuso, ferramentas, ferragens, materiais, eletro e hidráulicos, muita caixa d'água aqui no preço, 250 litros, 230 reais, caixa de 310 litros, 250 reais, caixa d'água, 500 litros, 280 reais, caixa mil litros, 390 reais, carrinho de mão, na promoção, preço bom, que cabe no seu bolso, venha para cá, neguinho dos parafusos aqui, o sucesso de Itapoca, quem tem preço hoje aqui, se chama neguinho dos parafusos, usado, 889-9874-8623, show, neguinho dos parafusos, este homem é desenrolado aqui, muitas caixas d'água na promoção aqui, preço bom e qualidade, só tem aqui, rua Vicente Cieba, neguinho dos parafusos, Itapoca, Ceará, ao vivo para todo o Brasil.